O comando fica Ela não pode sair para a garagem Tem que permanecer no Target Aqui é o tapete Ela nem fez xixi ainda Ela não fez xixi ainda? Nem, não, nem Nesse tapete, isso é bom Não, pelo amor de Deus Depois eu de volta no tapete da cozinha Ela fez xixi É branco? O tapete da cozinha é branco? Que cor que é? É que lá na cozinha A gente dividiu o espaço Que eu falei que estava confuso Mas lá na cozinha Girou essa confusão na cabecinha dela De ter o tapete higiênico Na área de serviço E ela ter acesso à cozinha Então estava muito confuso para ela Agora como colocou o portãozinho lá Não deixando mais entrar Está bem mais fácil Para ela entender, né? Então Não tinha o portãozinho Ela ficava livre Aí tinha outro tapete Aí tinha outro tapete aqui E o tapete higiênico ali Aí ela confundia Muitas vezes aqui ele estava sujo Para procurar fazer em outro limpo Como não tinha uma outra opção Ela fazia aqui É, aí foi direcionado o tapete De grama sintética lá para fora Agora começou a fazer O portãozinho organizou muito De evitar que ela tenha esse acesso Só acessa a casa agora na guia Ensinando ela Vai ficar muito bem condicionada E aí E aí E aí